O parquinho que foi instalado no Jardim Belo Horizonte está gerando protesto dos moradores. Isso porque os brinquedos foram instalados, mas não foi colocada nem areia e nem plantada grama. As crianças estão brincando na terra. Além disso, o campo cercado pelo alambrado está abandonado. E uma lombada na Rua dos Canários também é necessária. Um dos moradores falou à nossa equipe. É, sobre o parque infantil, colocaram aqui, né? Que eu acho que isso aqui é até uma desfeita para a população do bairro. Eles colocarem um parquinho aqui e deixaram inacabado. Não colocaram nem grama, nem areia e tá aí. Agora, numa situação dessa daí, o problema daqui é a poeira, né? A poeira, que o vento bate, suja todas as casas, a poeira vai para a casa da gente, né? E a molecada não tem nem condição de brincar nisso aí, né? Isso é a reclamação do povo, do pessoal aqui do bairro, é isso aí. Mais uma quadra de esporte que começaram aí, também tá inacabado, não terminaram. Entendeu? Então, essa é a reclamação. E mais um quebra-mola, aqui na Cubotá, mais um quebra-mola ali, por causa das crianças que transitam aqui, que vêm para o parquinho, para o Nicar, e então precisava mais um quebra-mola. Essa é a reivindicação. O secretário de obras foi até o local e respondeu às reivindicações. Bom, atendendo essas reivindicações, começando pelo parquinho, nós estamos estabelecendo um prazo aí de 15 dias, aproximadamente, para a gente estar retomando essa área aqui, arrumando, colocando essa mureta no parquinho e, na sequência, colocando areia para melhor, dar um conforto melhor para as crianças brincarem. Por que foi deixado nessa situação, secretário? É que esse parquinho ficou pronto. Nós pedimos de imediato, já ficou pronto. Aí, para não deixar ele obsoleto, nós colocamos ele ali e, dessa forma, é que é o correto também. Primeiro se coloca ele, depois, na sequência, aí coloca areia, né, depois da implantação dele. E isso será feito por esses dias. Bom, temos um local aqui cercado com alambrado, que os moradores acreditam que seria uma quadra, mas existe um equívoco aí, né? Explica para a gente em relação a essa obra. Ah, então tá. Na verdade, vai ser aqui um campo de futebol suíço. Então, também, nós estivemos vendo junto à Secretaria de Esporte, num prazo aí, só começar a melhorar esse tempo seco, começar uns dias mais chuvosos, nós vamos retomar o plantio de grama e ir fazendo a limpeza na sequência. Então, é uma área bonita, juntamente com o parquinho aqui, né? A administração tá atenta a isso, pra poder dar um conforto melhor aqui pra população local. Em relação ao quebra-molas, que foi pedido pelos moradores, por que aqui existe um fluxo grande de crianças? Sim. A gente entende que, devido ao parquinho, pra também dar uma segurança maior e pra evitar um excesso de velocidade de veículos, a gente tá providenciando isso, também dentro de um prazo curto. Vamos colocar em duas semanas, esse quebra-molas será feito. Então, isso também visa dar uma segurança maior e um trânsito mais adequado da proximidade do parquinho.